Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, vamos para a análise dos jogos. Brusque 0, Santos 1. Santos levou sufoco, hein? Santos foi pressionado em determinado momento, mas o que importa é o resultado e o que importa é os três pontos. O Santos vence o Brusque e vira líder em jogão de bola nesta tarde. O Wendel Silva fez o único gol da partida, marcou no começo do jogo e garantiu a vitória do Santos diante do Brusque na Série B em partida válido pelo Campeonato Brasileiro. E com isso, Brusque e Santos se enfrentaram neste sábado na Arena Joinville com a maioria da torcida do Santos. Duelo válido aí pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o alvo e negro praiano levou a melhora e triunfou por 1 a 0 voltando a vencer na competição nacional. Mas apresentando um futebol fraco, não vi evolução no time e se o Brusque tivesse jogadores, digamos assim, de melhor qualidade teria complicado o jogo com certeza. Com a vitória, o Santos assume a liderança da Série B de forma provisória com 43 pontos. Já o Brusque segue amargando a zona de rebaixamento. Faz uma campanha muito ruim o Brusque na 18ª posição com 23 pontos. E o Santos volta aos gramados no dia 15 agora de setembro pra enfrentar o América Mineiro e o jogo vai ser na Vila Belmiro. O Brusque, visando fugir dos E4, vai receber aí o Vila Nova no gigantão das avenidas. No primeiro tempo, o Santos não demorou pra abrir o placar. Logo aos 10 minutos, o atacante Wendel Silva aproveitou uma bola rebatida e da entrada da área acertou um lindo chute sem chances aí para o goleiro Matheus Nogueira. O Santos foi pra cima, tomou conta aí dos primeiros movimentos, dos primeiros minutos da partida e aproveitou bem a sua pressão inicial e assim o Wendel acertou essa bomba aí de fora da área abrindo o placar. E por muito pouco não marcou o segundo também o Wendel. Após receber o passe de La Quintana na entrada da área, a bola explodiu aí na trave de Nogueira. E aí depois a partida esfriou um pouco, o Santos deu uma relaxada e isso tudo aí acabou favorecendo o Brusque. Os catarinenses foram pra cima, pressionaram, tiveram chances, né? Chances claras, inclusive. Poderia ter empatado, mas o Brasão estava lá pra salvar o Peixe. E assim o primeiro tempo terminou com o Santos liderando o placar. No segundo tempo, o Santos meio que administrou a vantagem, não sofreu grandes sustos, apesar que na parte final do jogo teve uma certa pressão aí do Brusque, mas o time paulista também teve algumas chances de matar o jogo em alguns contra-ataques, mas também não teve êxito. O Brusque ensaiou uma reação até o fim da partida, como eu falei antes, deu uma certa pressão, mas o Peixe conseguiu segurar bem o resultado e voltou a ganhar na Série B. Portanto, a etapa final foi mero protocolo aí para o Santos manter a vantagem, desta vez, no entanto, sem sofrer grandes sustos. Teve pressão? Teve. A bem da verdade, o Santos tem melhores jogadores individualmente falando do que o Brusque. O Brusque é um time muito desorganizado e ruim. O Peixe ainda teve uma ou outra chance. Na melhor delas, o Guilherme arrumou espaço e meteu um chute forte. Nogueira, entretanto, espalmou bonito e evitou aí o segundo gol dos paulistas em Joinville. Com 43 pontos, o Santos é o primeiro colocado, mas vai ter que secar o Novo Horizontino aí com a mesma pontuação e um compromisso a menos. Se o Novo Horizontino empatar, já segue na liderança. O Tigre visita o Coritiba no Couto Pereira neste domingo, dia 8. Já o Brusque está na zona de rebaixamento, como eu falei antes, ocupando assim a 18ª colocação com 23 pontos. A bem da verdade, meus amigos, o Santos não fez uma boa participação. Em determinado momento levou pressão do Brusque. Futebol muito fraco do Santos. Carilli não tem aquela diversidade tática que o time precisa e fica aquele emaranhado de coisa, aquela desorganização de time. Não se vê evolução, treina, 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 mas o Santos não evolui em termos de qualidade técnica e também qualidade tática. O time de Carilli realmente não desenvolve neste campeonato brasileiro. Mas o que de melhor aconteceu esta tarde em Joinville realmente foram os três pontos. E é o que vale, porque Série B é assim. Série B não tem facilidade. Série B é bola para frente, é chutão. Enfim, todo mundo, salve-se quem puder. É o ditado que se diz. E o Santos consegue um triunfo, consegue estancar a série de jogos sem vitórias, empates e derrotas. E agora o Santos está na liderança provisória da competição. Você, torcedor do Peixão, o que você achou da atuação do Santos? Coloque nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o Peixão. A todos, muito obrigado. Joinha sempre, hein? Não esqueça do joinha. Beijo no coração e fique com Deus. Beijo no coração e fique com Deus.